Não é de hoje que muitos jogos indie adotam um estilo de arte retrô, deixando a modernidade apenas para suas mecânicas de jogo e o tanto de camadas que isso possa ter. Alguns acertam, equilibrando bem as coisas, outros se perdem, inclusive em decidir sobre sua própria identidade. Animal Well parece um jogo feito para os consoles de 8 bits do passado, apenas sendo lançado anos depois como se tivesse perdido uma janela de lançamento, mas é com sobras de jogos, um dos jogos mais necessários dos últimos anos. Isso porque ele retoma a ideia do que há um videogame, focando inteiramente em suas mecânicas e cenários, não perdendo tempo com tutoriais chatos, linhas extensas de diálogos ou qualquer outra coisa que o aproxima ou nos aproxime dos tantos outros jogos que seguem a mesma fórmula gasta lançados anualmente. Sem explicar nada, o jogo começa nos mostrando 4 chamas. Então, testemunhamos o nascimento do nosso personagem controlável, algo que até agora eu não consegui identificar o que é. Essa pequena criatura pode andar de um lado para o outro, pular e interagir com o cenário, seja para coletar itens ou ativar dispositivos que liberam o caminho para o progresso. E aliás, é muito difícil falar sobre, pois a graça de Animal Well é a descoberta. O jogo é um metroidvania, possuído um extenso mapa, altamente conectado e repleto de segredos. Sério, é muita coisa para você descobrir, muito além daquilo que você consegue ver na tela. E ao ouvir a palavra metroidvania, você já deve estar pensando no combate, certo? Então, não existe, na real, nem precisa. Ao longo do jogo, pegamos algumas ferramentas que serão usadas ao nosso favor para alcançar o objetivo. Algumas podem enganar, pois achamos que possuem apenas uma única função. Mas é incrível quando você descobre que uma simples bolha de sabão ou uma espécie de frisbee podem fazer a mais. Essa variedade de ferramentas é essencial em um mundo que abusa da plataforma, mas que ao contrário de grande parte dos jogos do estilo, pede mais do raciocínio do jogador do que de sua habilidade. Ficar preso em uma determinada área, muitas vezes vai fazer você pensar que não tem aquela ferramenta, quando na verdade, você já a possui, só não está usando como o jogo pede. E isso vai ativar o famoso backtracking em jogos do estilo e que, curiosamente, não cansa nem um pouco. Sempre vai existir a primeira vez a descoberta de uma área antes não explorada. E mesmo que você precise voltar a um ambiente já explorado, o uso de uma ferramenta antes não disponível vai te levar para um outro cenário com outras coisas para você desvendar. Além dos seus segredos ligados à campanha, se é que podemos chamar assim, nós temos pequenos segredos que fazem parte de algo maior, como a coleta de ovos em lugares específicos e que são automaticamente inseridos em uma área onde um pavão gigante toma conta. Existem outros segredos como esse, mas é algo que se revelado perde totalmente a graça, mas algo que eu posso falar é que o final na verdade não é o fim. Pode-se dizer que temos mais conteúdos com o seu desfecho, algo que aumente muito a vida útil do jogo, mas que não se torna aquela coisa chata de checklist e sim, uma continuidade da exploração realizada até ali. Além do Metroidvania, podemos dizer sem medo que Animal Hell tem um quê de jogo de terror, mas calma, não é nada que vá afastar os que não curtem jogos deste gênero. É que existem sessões onde o jogo nos coloca em ambientes com os animais daquele mundo, e nem todos são amigáveis, nos colocando em uma posição bem abaixo na cadeia alimentar e a forma de se livrar do perigo é fugindo. Só que a forma como o jogo nos coloca em situações de perigo é de dar um fio na barriga. Os animais possuem formas esquisitas e movimentos agressivos, o que acaba assustando, principalmente em uma perseguição. Esse mundo traz cenários em uma arte em pixels maravilhosa. As plantas reclamam ao seu passar, as cachoeiras fluem ao longe, as luzes oscilam quando você as toca, e uma fina névoa envolve cada área, transformando a atmosfera dos arredores enquanto flutua. E se você estiver jogando com fones de ouvido, vai poder ouvir e sentir o trabalho incrível do estúdio na questão da imersão através do som. Isso vai desde os sons nostálgicos da movimentação da nossa pequena criatura até os sons do mundo que exploramos. Existe também uma trilha sonora misteriosa e minimalista acompanhada de esporádicos vivos de animais fantasmagóricos, o que acaba criando um ecossistema movimentado com o Animal Well, trazendo detalhes que sugerem indiscretamente sua própria história, o que ocorrecionalmente traz pistas para desvendar seus mistérios. Eu já tinha jogado outros bons Metroidvênios, inclusive Hollow Knight era o supra sumo desse subgênero, até encontrar Animal Well. Esse é um daqueles jogos que você vai se lembrar para sempre. Pois existe esse choque entre o quão eficaz ele é em sua proposta de gameplay, repleta de mecânicas um tanto complexas, mas sua aparência e simplicidade artística serve como dose de dopamina, nos incentivando a desvendar tudo à nossa frente e conhecer o seu final. Ao lado de Chip e a Short Adventure, Animal Well não é um dos melhores jogos deste ano, mas um exemplo formidável de como os jogos indies são os grandes responsáveis por movimentar a criatividade em uma indústria que tenta se matar a todo instante. dehomem para fazer o que é que ele trouxe. de novo de novo Obrigado.